Então agora que você já pensou na pergunta da última aula, está na hora da gente continuar. Para quem não lembra, a pergunta foi, o que existe de semelhante entre esses três organismos? Para responder essa pergunta, a gente vai pegar como exemplo essa bactériazinha. Cada informação sobre a estrutura, o metabolismo e cada reação bioquímica que está acontecendo dentro dela e quais são os produtos resultantes que esses organismos realizam, está reunida e codificada em combinações de bases nitrogenadas representadas por essas quatro letras. Essas bases nitrogenadas estão em moléculas, componentes do que a gente chama de material genético. Então imagina que dentro de cada célula existe uma espécie de livro em forma de molécula contendo toda a informação de como ela é, o que ela faz ou o que ela pode fazer, dependendo do meio que está inserida. Mas esse livro é tão especial que toda a informação nele contida está codificada numa linguagem a qual é possível uma interpretação biológica, de forma que o que está escrito pode ser executado quando necessário. Essas moléculas, componentes do material genético, são conhecidas como DNA. Claro que existem algumas exceções de alguns vírus, por exemplo, mas isso não vem ao caso. Então, se a gente for retomar a analogia do livro, a gente pode dizer o quê? A gente pode dizer que o livro todo é o cromossomo. Cada letra no livro são as bases nitrogenadas, e a estrutura que carrega essas letras são, no lugar das páginas, seriam as fitas de DNA. Mas como a gente sabe, esse não é um livro qualquer. Então, esse livro é lido de uma forma muito especial, e é por isso que a partir daqui, a nossa analogia começa a ficar um pouco mais sofisticada. Então, a gente sabe que as células se dividem, e é por isso que cada informação nela contida deve ser passada para a sua herdeira. Em outras palavras, todo o seu material genético deve ser replicado. É como se aquele livro fosse copiado na íntegra, e esse processo é chamado de replicação. Então, a gente pode dizer que o nosso livro tem dados importantes demais para ficar para lá e para cá, quando a gente quer consultar ele. Então, a gente tem que anotar tudo o que é importante no bilhete, para que ele finalmente possa ser lido. A informação que a gente quer anotar, a gente chama de gene, que é o gene que está contido na molécula de DNA. E esse gene, então, é convertido em mRNA, que é o RNA mensageiro, num processo que a gente chama de transcrição. Na etapa final, a mensagem contida no RNA mensageiro é lida e transformada em uma proteína que é responsável pela execução da informação contida nesse DNA. Esse processo é chamado de tradução. Então, se a gente for retomar, todo o material genético, ou seja, o DNA, ele é replicado para suas sucessoras. Esse DNA é convertido em RNA mensageiro pelo processo da transcrição, de maneira que todas as informações são convertidas e possam ser passadas pelo processo de tradução. Produzindo, então, proteínas que executam uma função específica, podendo ser estrutural, participar do metabolismo ou de outros eventos que ocorrem dentro da célula. Agora, todo esse processo é conhecido como o dogma central da biologia molecular. E é a base fundamental da tecnologia que a gente vai trabalhar durante as nossas aulas. Mas eu não poderia concluir esse vídeo sem falar que dentro da célula a dinâmica é um pouco mais sofisticada que isso. O RNA, por exemplo, não tem só aquela função de enviar mensagens, mas ela pode também regular a tradução de proteínas, assim como algumas proteínas também podem regular a transcrição. Tornando tudo isso uma rede que rege todas as interações da célula e guiam todo o comportamento dela. Agora que a gente sabe o que é o dogma, você deve estar se perguntando como é que tudo isso é possível, como que torna possível a replicação, a transcrição e a tradução. Isso é o que você vai ver nas próximas aulas.